Mesmo que a EPAGRE tenha divulgado uma projeção de queda de 12% na safra do arroz no estado de Santa Catarina, não é motivo de preocupação, garante o presidente da Copagro, Cooperativa Agropecuária de Tubarão. Eu acho que é importante nós, primeiro, tranquilizarmos até o consumidor, porque não haverá desabastecimento. Se em Santa Catarina nós temos uma redução de cerca de 180 mil toneladas, no Rio Grande do Sul nós temos uma produção maior em 500 mil toneladas. De acordo com o engenheiro da EPAGRE, José Serilo Calegaro, os motivos que levaram à quebra de produção do arroz foram o calor associado à umidade, o que é propício para a manifestação de um fungo chamado brusone. A condição climática boa para o arroz seria aquele clima seco, com bastante brilho solar, esta seria a condição ideal para não ocorrência de doenças, porque a doença ela quer o que? Alta umidade, dias nublados, então o que favorece a ocorrência desses fungos. Na região, Tubarão é o maior cultivador do grão, tem cerca de 6 milhões de hectares para o plantio. O engenheiro diz que ainda é prematuro falar, mas calcula 7 a 10% de queda na risicultura do município. Para evitar prejuízos maiores em outras safras, ele faz uma recomendação. O produtor, quando faz a lavoura, deve lembrar que ele não deve apostar somente em uma cultivar, somente em um sistema de cultivo, que ele deve, vamos dizer, variar essa lavoura, procurando sair, tirar toda aquela pressão de doença de uma única cultivar de arroz e de um único sistema de cultivo. Então, que ele tenha uma variabilidade, para se ocorrer o dano, ele não ser muito significativo economicamente produtor. Só após uma reunião de avaliação de safra, marcada para o dia 23 deste mês, que a EPAGRE vai confirmar a redução da produtividade por município. Quanto ao aumento de R$ 26,00 para R$ 33,00 na saca do arroz, o presidente da Copagro afirma que não tem relação com a baixa da produtividade. O aumento que se teve no preço foi apenas um reposicionamento em função dos baixos preços que se trabalhou até o ano passado. Nós vivíamos um ciclo de baixos preços no arroz, inclusive com muitos problemas econômicos para os produtores, e que nesse ano se conseguiu recuperar parte disso. Então, os preços estão reposicionados no outro patamar, mas sem grandes impactos para o consumidor. E o abastecimento de arroz com certeza está garantido.